Foi preso na madrugada dessa segunda-feira um homem de 38 anos que, segundo a polícia, tá vendo aquela imagem lá? O que é isso aí, apresentador? Tem fogo na história, né? Esse homem ativou fogo no corpo do diretor, o diretor escolar Hudson Miguel de Vasconcelos. A ação criminosa foi registrada na última sexta-feira em Simonésia. A vítima morreu um dia depois do crime. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui porque é uma ocorrência incomum. Atiar fogo em alguém é uma coisa, Tomás, no mínimo com um pouco de crueldade, né? Bom dia pra você, você tem informação. Isso, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Herói da segunda-feira que já começa com a notícia pesada que é a morte desse diretor escolar, um homem de 48 anos de comédia, que estava participando nos jogos, né? Um local que era aberto para assistir os jogos da Copa. Segundo informações, era a anoitecia daquela sexta-feira e, infelizmente, o diretor escolar Hudson Miguel de Vasconcelos, após ter discutido, por uma motivação muito boba, uma besteira mesmo. E esse homem saiu da festa, depois retornou já com um material dentro de uma vasilha e jogou no diretor escolar e depois, logo em sequência, ateou fogo, porque esse diretor escolar caiu ao solo. As pessoas que estavam em volta conseguiram retirar partes da roupa dele e também apagar o fogo que já estava na pele. E aí, Nico Mendes, ele foi socorrido para um hospital da região. Segundo informações, no sábado, ele não resistiu aos ferimentos porque as queimaduras foram de vários graus todo pelo corpo desse diretor, o senhor Hudson, que acabou falecendo, portanto, na manhã de sábado. A polícia trabalhou muito rápido, Nico, e conseguiu já efetuar a prisão de segundo informações. O suspeito, depois dessa confusão, esse suspeito chegou a falar alguma coisa com os militares. Mas o tenente Maxwell tem outros detalhes sobre essa ocorrência. A polícia militar, após receber informações, dando conta do paradeiro do autor de homicídio ocorrido na sexta-feira, na cidade de Simonese, diligência essa, importante ressaltar, que perdurou, né, de forma ininterrupta durante todo o final de semana. Então, com base nas informações que a polícia militar recebeu, nós conseguimos deslocar até o distrito de Sacramento. Após identificarmos a residência onde esse indivíduo estava, nós cercamos a residência e esse indivíduo ainda assim tentou fugir pelo teto para poder acessar uma mata que tinha nos fundos da residência, foi contido e foi preso e será apresentado na delegacia de polícia civil para as providências de praxe, onde ficará à disposição da justiça para responder por esse ato terrível, né, que tanto causou comoção na comunidade de Simonese. Tá aí, Nico, portanto, né, infelizmente noticiamos uma morte tão bruta, tão terrível para uma segunda-feira que a gente gostaria de estar falando sobre outras coisas, outros assuntos, mas não teve como, esse assunto ainda perdura. Segundo informações, o corpo do diretor foi velado na cidade e ele era diretor da escola estadual do distrito de São Simão do Rio Preto, que pertence lá à região de Simonésia. O diretor chegou a ser atendido lá no hospital César Leite de Manhã Sul, portanto, os ferimentos eram tão graves que ele não pôde ser transferido para um intensivo, né, um hospital de tratamento intensivo de Belo Horizonte, justamente pela gravidade dos ferimentos pelo corpo do diretor Hudson. Nico? É queimadura, né, Tomás? Queimadura é complicado, né, a recuperação de queimadura para quem sobrevive é uma recuperação muito complicada, né, sem contar as sequelas, né, em termos de coisas que ficam na pele, né, cicatrizes terríveis. Quando consegue o salvamento, né, atender a pessoa, manda para Belo Horizonte para o Hospital João XXIII, que é o hospital referência nesse tipo de tratamento, ainda consegue dar uma sobrevida para a pessoa, né. Aí depois, num outro instante, tem que fazer cirurgias plásticas, cirurgias plásticas e outras coisas mais. Nesse caso, infelizmente, não aconteceu isso, né, como o Tomás disse, o diretor, infelizmente, não sobreviveu à gravidade dos ferimentos. Mas que crueldade, né, Tomás? Tacar fogo na pessoa, assim, é, assim, é uma coisa muito cruel, gente. A gente fala, assim, da pessoa tacar fogo em coisas da natureza, né, em mata, em animais. Agora, imagina um ser humano, ainda é pior ainda, né, Tomás? Infelizmente, Nico, é... Eu comecei até ouvindo falando sobre o que seria uma possível discussão que motiva... Daria, né, pô... Daria força para uma pessoa ou ódio, né, para ela justificar a morte de um outro ser humano com tamanha crueldade. Não tem nenhum... Eu pensei aqui, mesmo falando o vivo, a gente vai raciocinando o que está dizendo e outras coisas que poderiam ter acontecido. Então, não tem outra justificativa se tiver xingado um parente, se tiver feito qualquer outra coisa que justifique uma morte tão brutal e usando de artifício de um combustor, se chega lá o que for, né, e também o comburente, que é o fogo, que ele vai tacar fogo no corpo de uma pessoa e também em um local onde haviam outras pessoas participando de um evento e assistindo o jogo de futebol. Então, não dá para entender mesmo a cabeça de uma pessoa tão enfurecida o que motivou essa fúria para tirar a vida de um ser humano. E a própria iniciativa, né, como a retaguarda está me informando aqui, tacou gasolina na pessoa, né, quer dizer, o tempo que a pessoa tem de ir lá pegar uma gasolina para jogar numa pessoa e riscar fogo, tacar fogo, né, é o tempo suficiente para o arrependimento não fazer o ato, né, porque quando a lei vai falar de inopino, que são questões relacionadas ao direito criminal, né, que vai discutir a questão de legítima defesa, né, após uma discussão, uma injusta agressão, uma grave ameaça, a lei vai conferir lá quais são as condições em que se configura essa legítima defesa. E uma das coisas que o tribunal do júri vai sempre considerar na fala do promotor ou da defesa é exatamente se teve esse tempo, esse lastro para a pessoa deixar de fazer esse ato rompante, né, de inopino. Porque se eu tenho tempo de ir até ali, pegar uma gasolina, se eu tenho tempo de voltar com essa gasolina, se eu ateio a gasolina na pessoa, e se eu tenho tempo de pegar uma caixa de fósforo ou um isqueiro para acender e mirar na pessoa, eu tive tempo para passar essa fúria. Essa fúria que o Tomás está falando que ele fica ali pensando, a direção de jornalismo fica aqui pensando, a produção fica pensando, os editores, todo mundo aqui querendo saber, inclusive o apresentador. O que seria a causa para a pessoa fazer isso? No final das contas, Tomás, a gente chega à conclusão que é a tal de transformar o copo d'água em tempestade, faz tempestade num copo d'água ou aquela pessoa que está com o copo cheio que na hora que pinga a última gota aí transborda. Pronto. É isso. É isso que acontece, Tomás. Fala comigo. É, Nico, é aquela situação, a gente vai tentar entender sempre, aí por isso que existem os legisladores, por isso que tem a lei e a lei vai sempre discutir qual é a principal, até onde vai a capacidade do ser humano. Nesse caso aí foi terrível, né, Nico? A gente já começa na segunda-feira tomando, assim, um choque de 300 mil watts. A gente toma esse choque que é essa alta voltagem, agora imagina a comunidade. Imagina a comunidade. É que quanto menor, mais laço tem essas pessoas. Sem contar que nós estamos falando de um educador, né, Tomás? De um educador que está numa função administrativa, que é ser diretor de escola, que é fumo. Ser diretor de escola é fumo. Você que tem sonho em ser diretor de escola, você não sabe o que você está querendo para a sua vida. Eu sou casado com diretora. Misericórdia! E eu sou cunhado de diretora também. Esposo do meu irmão é diretora. O que esse povo passa é jogado ao relento pelo governo do estado, pelo governo federal, pelos governos municipais. e fica lá no fronte. Porque as crianças não são bem educadas, infelizmente. A pessoa manda para a escola, vai para lá, fulano. Esse menino é uma bênção. Manda para a escola, chega lá na escola e ele apronta. Então nós estamos falando de um educador que passa todas essas agruras, que tem essa missão terrível de ser educador e de ser administrador de um educandário, que é uma escola, e aí ele tem a vida ceifada dessa forma. Um ato cruel, viu que nos incomoda, que nos inquieta, mostra maldade e a polícia foi lá em cima, capturou. Agora a pessoa vai lá ser submetida ao processo. Primeiro ao inquérito e depois ao processo. E aí se ficar definido que é um homicídio realmente, ele vai ao tribunal do júri. Porque ainda tem isso, Tomás. Ainda há situações em que a pessoa ateia fogo e o crime configurado é lesão corporal com resultado morte. Que pode ser que não transforme em homicídio. Ainda tem esse detalhe, né? Esse instituto, lesão corporal grave com resultado morte. Aí a pessoa vai responder no juízo comum. Agora, se é um homicídio, vai lá no competente tribunal popular do júri, que é onde o povo julga, né? Que tristeza. péssima notícia para começar uma semana, Tomás. Mas apesar disso, excelente semana para você e bom trabalho. Daqui a pouco você está de volta aqui no BG. Não, é cruel. A gente fica assim. Talvez você de casa está pensando assim, ah, o Nicomédi está sendo sensacionalista. Não é isso. Eu não trabalho dessa forma. Mas, qualquer homicídio já me incomoda, né? Qualquer ato mal. Eu já não gosto da maldade. O ser humano é muito mal. Tem gente que fica com a cabeça arquitetando as coisas. Fico o tempo todo pensando assim, ó. Vê uma formiga, Lamonier. Transforma que é a formiga no elefante. Tem gente que fica o tempo todo pensando maldade. Cruel, é mal. E aqueles que são vingativos? Eu já ouvi mãe dizer isso. Nossa, minha filha é tão vingativa. Então o fim dela vai ser cadeia, né? Porque quem é vingativo, uma hora ou outra faz uma palhaçada aí que vai levar para a cadeia. É. Ah, o ser humano é muito ruim, é muito mal. É muito mal. A gente começou a segunda-feira repercutir no assunto desse. É terrível.